Quando a American Express entrou em contato comigo para fazer essa série de vídeos, uma das perguntas que eles me fizeram foi, Flávia, qual que é o seu momento especial? Quem me acompanha no Instagram já sabe que o melhor dia do mês para mim é o dia da gravação dos vídeos do A Dica do Dia. E por isso a American Express me propôs fazer esse vídeo exclusivo para vocês, que mostra todos os bastidores, tudo o que acontece por trás das câmeras, para que o canal exista para vocês. Quando o novo vídeo do A Dica do Dia é publicado no canal, o que fica claro para vocês é o resultado. É um vídeo prático, curto, direto, que trata de um problema com uma solução simples. O que não apareceu e que não tinha aparecido até agora era tudo que tinha, assim, todo o processo que tinha antes, durante e depois da produção do vídeo e que a American Express vai mostrar para vocês agora. Então, um vídeo do A Dica do Dia começa com a ideia das dicas. E essa ideia pode vir, assim, de qualquer lugar. Pode vir da pergunta, de uma pergunta que fica aqui nos comentários do canal, pode vir de alguma memória, de alguma coisa que a minha avó, minha mãe fazia. Às vezes também aparece uma sugestão de dica num bate-papo. Estou conversando com algum amigo e alguém me fala, ah, como é que faz isso, como é que faz aquilo? E aí a ideia da dica surge. As dicas também podem vir numa pesquisa, né? Uma pesquisa prévia pela internet, folheando algum livro, alguma revista. Ou seja, as dicas podem vir de qualquer lugar. Depois que a dica é identificada, começa o trabalho de pesquisa sobre a solução. Então, primeiro tem que saber se realmente a dica funciona, né? Se não é lenda. E também pensar em todas as alternativas para fazer aquela mesma coisa acontecer. Então, a gente vai atrás de tudo o que pode resolver aquele mesmo problema e comparar as soluções para ver o que é melhor. Outra coisa muito importante é saber se a solução também não envolve nenhum risco de saúde, risco para as pessoas que estão manuseando, porque isso tem uma grande responsabilidade. Então, a produção da dica envolve passar a informação mais completa possível para vocês. Próximo passo é escrever os roteiros para garantir que nenhuma informação importante fique de fora. Então, na produção eu tenho sempre um roteirinho assim aqui à mão, para garantir que toda a informação seja passada. E também realizar a pré-produção, que é comprar tudo o que vai acontecer, tudo o que vai aparecer, para que na hora que a gente comece a gravar, esteja tudo pronto. Em geral, um dia antes da gravação, eu sempre vou para o salão e aí eu faço reflexo, eu faço as unhas, pinto sempre com esse esmalte, assim, que é tradicional aqui do A Dica do Dia. Pego umas dicas de maquiagem e tem que ficar bem em ordem para aparecer bonita nos vídeos para vocês. E no dia da gravação, o dia começa bem cedo por aqui. Eu coloco no cabelo os famosos bobs, faço a minha make, o pessoal da produtora chega, sento com a Clara, discuto o roteiro, a gente planeja tudo o que vai fazer ao longo do dia. E uma vez planejado aí, o trabalho corre solto. E assim, a gente trabalha bastante. E os vasos! Mas o vaso é facinho, hein, gente? O vaso é muito fácil. Eu acho que a gente pode ir no seu quarto, matar esses dois. Será que a gente... Meia xícara de vinagre, meia xícara de água... Gente, sabe o que eu acho que a gente pode fazer? Porque esse aqui é nem... Tá tudo ligado aqui, então... Vamos lá! Com essa voz maravilhosa que Deus me deu. Calma, Clara. Ah, você tá preparando. Calma, calma. Da minha participação. Calma. Abacate, banana, mação. Mação é ótimo. Como eu sou fofa. Vamos virar a página. Ah, ligou e deu uma chuchada, uma arrumada aí no vaso. Desligou. Agora ficou tudo mais claro? Não. Mais uma? Agora ficou tudo mais claro? Beijo. Pode fazer um vaso? Agora ficou tudo mais claro? Um beijo. Mais uma? Agora ficou tudo mais claro? Beijo. E assim, antes de começar a gravar, sempre, todas as vezes, antes de começar a gravar, eu faço um agradecimento silencioso no meu coração por eu poder estar fazendo isso que eu gosto e que eu acredito e eu agradeço vocês por me receberem nas suas casas. E aí, dada a largada. Trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos até esgotar todas as dicas que estão no roteiro, até saírem todas as imagens da maneira que a gente tinha pensado, até ficar tudo o mais perfeito e mais caprichado possível. E aí, no final do dia, a gente sempre faz um brinde, tira uma foto e coloca no Instagram com a legenda Vencemos! Gente, mas não termina por aqui não, viu? Olha, tem todo um trabalho depois de tratamento de imagem, de edição, de pós-produção, de encaixar as trilhas. Tem um trabalho enorme até que o vídeo fique pronto, num formato que a gente vai subir no canal e veicular. Então, assim, tem um trabalhão ainda que, às vezes, a gente nem lembra, né? E cada vez que um vídeo é publicado, eu fico de olho, eu fico esperando para ver a reação das pessoas, procuro responder a maioria dos comentários, procuro saber como foi a aceitação, para entender melhor como tudo está funcionando e realimentar todo esse processo. Então, começa tudo de novo, lá da procura da dica, toda a pesquisa, todas as coisas, para que a gente fique cada vez melhor, né? E foi assim que a gente já produziu mais de 100 vídeos e eu espero que a gente produza muitos e muitos e muitos mais, porque o A Dica do Dia é a minha experiência nessa vida e é a minha grande alegria. Viver faz bem, viu, American Express? Beijo!